Nós estamos ensaiando, nós fizemos um ensaio online, a professora Andréia Malmo nos deu uma aula de online para nós ensaiar online, então nós saímos online, para o ensaio. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. A professora Andréia Malmo nos deu uma aula de aula. Obrigado.